Por que você não olha por onde anda? A CIDADE NO BRASIL Mas que coisa Professora, não me dá bronca Eu vou fazer aniversário, sabia? Claro, você ficou a semana inteira avisando o colégio todo É, e eu trouxe uns convites pra minha festa Toma, professora Vai ser demais, num lugar muito fashion que eu aluguei Obrigada Então, quando desocupar, a gente vai lá e compra, tá? Vamos comer em outro lugar, então Quer que eu compre alguma coisa pra vocês? Pra nós? Quê? Por que você tá tão bozinha? É que hoje de manhã, meu paizinho me deu meu presente de aniversário adiantado O que que eles te deram? E por que te deram isso? Porque eu já sou grande pra lidar com o meu dinheiro Então, em vez de me dar mesada como pras garotinhas Ele põe na minha conta Ah, que injustiça Eu sempre economizo meu dinheiro e você sempre gasta Relaxa, irmãzinha Quando tiver a minha idade, eles também vão te dar uma coisa igual Querem alguma coisa? Fernanda, acho que você não vai poder comprar com o cartão na alchanete Por isso que hoje de manhã eu passei no caixa eletrônico e fiz meu primeiro saque Vamos? E, Fernanda Vamos E aí, a gente vai, né? Não E esse aí? Você ouviu algum chantívia por aí? Escuta aqui, não sejam grossos Eu falo sério Que isso, Alex? Para de ser chato com o gordinho Mas eu não disse nada E aí, gordinho? Fala aí No que que você se meteu agora? Acontece que... Quem sabe? Não é o que... Ah, vai Fala de uma vez Tá bom Eu quero ir no aniversário da Fernanda Você Ei, não sejam tão grossos O que custa vocês arranjarem um convite? Lembrem do que eu fiz por vocês Eu não contei nada pro palácio Mas mesmo assim pegaram a gente Mas não foi culpa minha Olha, chantívia É bem difícil o que você tá pedindo O que você acha? Olha Só dessa vez A gente vai te ajudar Isso Sério? E... O que vocês vão pedir? Nada Do que você tá falando? A gente tá te ajudando Porque somos pura bondade Mas se bem que eu Comeria um sanduichão agora Com refri e batata feita Ketchup, mostarda e maionese Com tudo Vai lá, vai Viu as voltas que a vida dá? Agora é a nossa vez Ele foi Qual é a sua? Toma cuidado, moleque Tenho até pena do gorducho Para de ser bobo É só uma brincadeira Então primeiro A gente vai ter que fazer A Fernanda Convidar ele pra festa Você acha mesmo que a Fernanda Vai querer convidar essa Bola com patas Pra ir na festa dela? Você tá maluco O que a gente tem que fazer é Conseguir um Convite Pro Mr. Gordinho Poder ir na festa Oi Fernanda Oi Fernanda A gente quer saber se Você pode dar mais um convite Pra sua festa O que? É, você não tem nenhum convite sobrando Olha só a dupla Primeiro os convites Estão todos contados E segundo Mesmo que sobrasse um Eu não ia dar pra nenhum De vocês dois Então podem esquecer Que isso Fernanda É só um convite Além disso Não é pra nenhum Gordo Fofo da classe É pra outra pessoa Fernanda Fernanda Por que conhece ele Pirralha? Do que você tá falando? Daquele garoto Que garoto? Daquele que cumprimentou Na lanchonete O Diego? Você chama Diego? É, ele fez aula de teatro Comigo há um tempo E é péssimo pra representar Tenho que convidar ele Pra minha festa E aí, como foi? Relaxa, gordinho Tá tudo em ordem Sério? É sério, olha A real é que a Fernanda Disse que esqueceu De te dar o convite Tem certeza? Ah, é claro Olha Esse é o seu problema Você é Que é muito desconfiado Você não confia Nem em si mesma Olha Quer saber Se você não acredita Eu vou falar com ela agora Não, pra quê? Como vai fazer isso? Fala com ela Alô? 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 Com quem eu falo? Alô, você? Ah, Tchentivinha Ah, desculpa Por não ter convidado você Pra minha festa Mas acontece que eu ando Meia voada E eu me esqueci Ah, não faz mal O que você tem? Não, nada Não, nada É que eu tô um pouco Resfriada E... E... Se você for pontual Posso até te dar um prêmio Tá? Um beijo Tchau Tá tudo bem, gordinho? Tá, tudo bem Mas ela tá meio resfriada Puxa, que chave O que você vai vestir pra festa? Sei lá Acho que um vestido vermelho Ou coisa assim Quer que eu te empreste uma roupa? Não Eu tenho um vestido verde Assim, sem manga Ah Já sei Vamos fazer um penteado? De que tipo? Não sei Alguma coisa diferente Assim, bem cheguei Um novo visual E você sabe pentear? É claro que sei E você? É, eu também Vale Tive uma ideia Fala aí Olha Vamos fazer um salão Aqui no colégio Pra todas as meninas Que vão na festa da fé Assim podemos juntar grana Pra classe Ah, que legal Boa ideia É? Oi, Diego Você não me conhece muito Mas eu já te vi no colégio Muitas vezes E queria te convidar Pra minha festa de aniversário Pra minha festa de... Aniversário Eu nunca vou poder convidar ele Por que que eu fico nervosa Se eu nem conheço ele Oi, Diego Eu... Quando encontrar com ele Eu falo Toma um convite Não vai ser tão difícil Então a gente tem que convencer o Brócolis A emprestar uma sala Pra fazer o salão Aqui no colégio Ah, claro Bom, minha tia tem muitos produtos Que ela pode me emprestar É, a minha mãe também É? Ai, quero sumir Quero sumir Ai, que foi, girafa? Não me enche Não consigo Choro que não consigo O que? Ai, não consigo falar com ele Convida ele pra minha festa O que? Quem? Pronto, ela entregou o convite E o que será que ele disse? Aí vem ela Pronto Já entreguei o convite E o que ele disse? Ele disse obrigado Mais nada Entregou um convite pro garoto que eu gosto Que eu gostaria que fosse pra minha festa Não diz mais nada Quer saber, se você quiser Vai você mesmo a perguntar pra ele E além do mais Me agradeça Porque eu te fiz um favor Tá, vamos lá montar o nosso salão Tenho que escolher o que vou vestir Bom dia, senhor Palacios Bom dia pra senhoritas É, senhor Palacios Nós queríamos pedir permissão Por favor De novo com suas permissõezinhas Estão sempre pedindo permissão Pra uma coisa, pra outra coisa Nada a ver Isso não vai atrapalhar em nada E depois é pra juntar dinheiro Pra nossa viagem de fim de ano Eu disse que não Ah, senhor Não E... Não Não gostaria de um penteado novo? Fale, senhorita Valentina Tá É que nós queremos montar um salão de cabeleireiro no colégio Pra... Pra fazer vários tipos de penteados Vocês querem... Bom Pedi permissão pra usar uma sala pra montar o salão Tirar fotocópios desses cartazes E pregar eles nas paredes do colégio Está fechado, senhorita Valentina Fechado, senhorita Emília Eu sim É que preciso De um penteado novo Uma mudança de... Look Outra vez Cambio esse dinheiro por placer Já o sei O vídeo é melhor que o idiota Nunca mais vou engaçar Nunca mais vou engaçar Nunca mais vou engaçar Em como viver depois Sempre Querem o autor do ano O perfume mais rebuscado Eu me compro roupa Uma vez por ano Sempre vai mamar Se la cuenta Por comer La vista mierda Eu não entendo Que vida Que vida se faz Ai, Amy, para Tá doendo, tá doendo Tá, é que Seu cabelo tá super embaraçado Olha só Quando for a minha vez Eu juro que você vai se ver comigo Tá, tá Relaxa Isso aqui é só pra praticar Ai, isso tá doendo Vale Nem toquei no seu cabelo Mas doeu mesmo assim Ai, não doeu tanto assim Ai, Amy Tá, desculpa Vamos fingir que a gente não vai ganhar nada Pronto Ah, como vai pagar? Com o cartão Peraí A sua senha Não, esse cartão não tem sal O quê? Olha, tenta de novo Tem que ser um engano Sinto muito Mas não tem sal Isso não pode estar acontecendo O cabeleireiro O vestido E eu nem paguei o lugar da festa Eu gostei É estranho Mas é diferente Preciso que vocês me julguem O que foi? O que aconteceu, Fê? É que eu dei um pulo no shopping Foi uma voltinha curta E eu não sei o que aconteceu Mas fiquei sem dinheiro Ah, é claro que você ficou sem dinheiro, né? Olha tudo isso que você comprou O pior é que Não tenho dinheiro pra fazer a festa O quê? O meu pai me deu o cartão com o dinheiro Mas eu tinha que pagar o lugar da festa com ele Mas Fê, como é que você pode ser tão tonta De não pagar o local? É que eu ia pagar depois do shopping Mas... Ah, e o que é que eu faço? Escuta aí, quanto gastou? O quê? Como alguém pode gastar 450 pratas em tão pouco tempo? Com quem tá falando? Não com ninguém Quanto? O quê? Fernanda, você tá maluca Completamente maluca Escuta, e o que o seu pai falou? A Fê não se atreveu a contar Mas eu acho que ele teria castigado ela E o que você vai fazer? Ai, não sei Bom dia, senhorita Emília Senhorita Valentina Aqui está o que pediram Podem pendurar por todo o colégio E... Não se esqueçam que Eu... Tenho uma hora marcada Valeu, Fê Obrigada De nada Obrigada De nada Oi Olha, eu queria te agradecer pelo... Já sei Já sei como sair dessa É difícil, dirata Emília Você é a tesoureira da classe, né? Sou E? E já juntamos bastante dinheiro, né? É Ah, nem pense nisso Nem no seu sonho Me empresta a grana da classe Pra fazer minha festa Ah, você não pode ser tão cara de pau, né, girafa? Quando eu falar fala, pirralha E você se mete Isso é entre eu e Emília O que é que você diz? É que... Emília, é só por uns dias mais nada Meu pai deposita e eu te pago na hora Até com juros, se quiser Não, não posso Somos amigas, não somos? Sim, mas o dinheiro não é meu Eu sou só a tesoureira Mais nada É, eu entendo Eu queria poder ajudar ela Ah, não se preocupe com isso, Emília Afinal foi ela que gastou o dinheiro É, mas eu fico mal Sei lá O que foi, gordinho? Veja O que você fez? Não quero que rasgue nem amasse Ah, deixa de besteira, vai Muito bem, crianças Hoje veremos como os números alteram nosso cotidiano Que foi, Fernanda? Eu posso dar um recado? Sim, claro É que eu preciso dar uma notícia É sobre a festa Acontece que a festa A festa A Fernanda quer dizer que todos estão convidados pra festa Você gostou? Gostei, é diferente Então tá, de quem que é a vez agora? Fernanda Que penteado você quer? Como fez aquilo? Ah, com escova, um secador, tintura Não tô falando disso Por que que não me deixou falar pra todos que não vai ter mais festa? Porque vai ter festa sim Valentina, eu não tenho dinheiro Mas eu sim E eu vou pagar a sua festa de aniversário Mas no mês que vem você vai ter que me pagar tudo, tá? Tá fazendo isso por mim ou pro seu salão não fracassar? Ai, cuidado, meu cabelo é sensível Próximo Eu já falei pra tomar cuidado Próximo Me diga, Sr. Palacios Como quer seu penteado? Bom, senhoritas Eu quero um penteado Despojado Com volume Um penteado Afro Eu falei com a Fernanda Sério? E o que ela disse? Que eu não podia ir? Não foi nada disso Pelo contrário Escuta Ela disse que teve a ideia de convidar a classe toda E foi aí que ela percebeu que quase te deixou de fora É mesmo? Parece que você é um dos convidados mais importantes Bom, percebi alguma coisa quando falamos no telefone Acho que ela tem uma surpresa pra você Nem posso imaginar o que seja Tem certeza que não? Porque eu sei o que é E o que é? Você jura? Claro A Fernanda é minha amiga E depois? Que outra surpresa poderia ser? Olha Acho que você tem que ir bem preparado Força É Vai A gente se vê na festa, hein? Muito bom pra esse gosto É isso aí Está acabado Tem volume? Eu adorei Eu adorei Eu adorei Adorei Baby Baby Come with me Yeah You are you Beleza E só eu Só eu Só eu Só eu Estou ainda Ah, porque ele está atrasado Sei lá Ele gosta de chegar tarde Tudo quanto é coisa Tem certeza que deu o convite pra ele? Você vai continuar, Fernanda? Eu bem Tá, vamos lá dançar? É, vamos Não Vocês ficam comigo até ele chegar Olha lá, tia Antíbia A Fernanda está te olhando Viu? Eu falei que a surpresa era verdade Cala a boca Que eu fico nervoso Vai, Goducho Ela está te esperando Anda Estou com medo Deixa de ser bobão Vai Pirralha, se ele não vier Você vai me pagar Ei, olha Ai, até que enfim Fê, vai e cumprimenta ele Não tenho coragem Vamos ver quem é a tonta agora Fê, é seu aniversário E ele veio Vai Mas eu não sei se consigo Vai lá, gordinho A Fernanda está te dando a deixa Para ir lá buscar a surpresa Você acha? Mas é claro Gorducho, vai lá Essa é a sua grande chance Não sei não Já disse que tenho medo Se eu tivesse uma chance dessa Eu não ia perder Vai, Goducho Anda, vai lá Força, ânimo Vai Tienes esa cara Esa cara que me busca Esa mirada rara Esa boca que me mata Amor E sem querer me obligas A humillarme por completo Sou eu Eu que se morrer Por besarte Uma vez mais E não Não quero ser O tonto que não pode estar sem Como se atreve De antiga O que você está fazendo? Você Eu juro que vão me pagar por isso 20 milhões de chinos I love you, me I love you, baby Come with me Ingoberto, palácio Desliga essa música imediatamente Eu estou vendo as notícias Ingoberto, desliga essa música Vem pra cá, por favor Boa, domina Tanta-me Eu me sinto o sueño Vou gritar o mais forte que eu posso Responde, responde Vamos para cá, por favor Eu me sinto o briga Tanta-me Não quero ser Mais um dia não me diga muito Responde, responde Tchau, tchau.